De repente, sem nenhum aviso prévio, a Netflix lança um novo trailer da animação de Cavaleiros do Zodíaco em 3D que muda ainda mais coisas sobre esses personagens. Eles viraram basicamente super-heróis, pelo que dá pra ver ali. Vamos analisar isso tudo e tentar entender o que estão fazendo com Cavaleiros do Zodíaco, tudo isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo de volta aqui ao canal. Você é fã de Cavaleiros do Zodíaco? Você assistia o anime ou não assistia? O que interessa é que essa nova animação de Cavaleiros do Zodíaco parece estar sendo feita pra quem nunca viu a animação de Cavaleiros do Zodíaco. É pra um novo público, tanto que eles estão mudando vários aspectos fundamentais da animação clássica. Mas antes de começar a analisar as revelações desse novo trailer, vale relembrar que no anúncio desse novo anime que vai ser lançado na Netflix ainda esse mês, ainda em julho, já rolou uma polêmica porque transformaram o sexo do Shun. O Shun era um homem, mas foi transformado em uma mulher, o que gerou polêmica por si só porque o Shun era um homem que era mais feminino, ele tinha uma masculinidade diferenciada e em vez de deixar o personagem lá representando um homem diferente, não. Transformam logo ele, que é o único homem que era um pouco diferente, em uma mulher e isso já mexe um pouco com a mitologia de Cavaleiros do Zodíaco, onde mulheres não eram cavaleiras, eram amazonas. E outra coisa que também já havia revelado é que os Cavaleiros não usariam aquela caixa, aquela mochila pra carregar as armaduras. As armaduras estariam em um pingente, tipo um colarzinho que eles usam, a armadura sairia daquilo. Isso por si só já lembra bastante aquela outra animação em 3D que fizeram de Cavaleiros do Zodíaco, que foi meio um fiasco, né? Pouca gente gostou, não foi um sucesso muito grande de bilheteria, mas estão insistindo nessas mudanças porque eles querem apresentar pra um novo público. Eu quero defender um pouco aqui, fazer algumas mudanças, porque, enfim, o próprio anime de Cavaleiros do Zodíaco faz algumas mudanças em relação ao mangá. Não são mudanças tão grandes, mas, por exemplo, no mangá, todos os personagens, todos os Cavaleiros de Bronze principais são irmãos. Agora, na animação, apenas o Shun e o Iki são irmãos. Então, mudanças podem funcionar, mas vai depender de como vai ser essa animação, né? Vamos começar a ver esse trailer aí, que ele já começa com umas coisas que podem ser revoltantes pra alguns. A primeira cena é o Seiya chegando de skate. Muita gente vai achar isso tão revoltante quanto o Peter Parker andando de skate em Espetacular Homem-Aranha. E é aí que nós começamos a ver como eles estão sendo tratados como super-heróis mesmo, porque o Seiya chega em um beco e vê um carinha sendo extorquido, sendo agredido por uns marmanjos lá, pedindo aluguel, igual o seu barriga. Dá o aluguel aqui, você quer morar aqui, você tem que pagar o aluguel. E daí o Seiya vai defender essa pessoa que está sendo agredida e toma uma porrada. Só que ele levanta usando os poderes dele. Ou seja, parece que essa animação não vai abordar a questão de Cosmos, a questão de você treinar e despertar esse poder que teria dentro de si. E sim, é uma parada que parece que é um super-poder mesmo. Os Cavaleiros só treinam pra aperfeiçoar esse poder. Até pelo que acontece logo em seguida, aparecem umas asas nas costas do Seiya. Parece que é como se as pessoas nascessem conectadas com determinadas constelações. E o poder que o Seiya usa ali é quase que uma telecinese, né? Ele empurra as pessoas pra longe. E depois tem uma pessoa que filmou, fotografou ali. Quem foi a pessoa que fotografou ele naquele momento? Só tinham os marmanjos que estavam agredindo o mendigo. E o mendigo? Quem que fotografou o Seiya? E aí chega um coroa que não é o cara que adotou as crianças pra se tornarem cavaleiras lá no desenho animado. Mas sim um outro coroa aí, pelo jeito, porque ele abordou o Seiya com o Seiya já grande. Então, o Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze, eles não cresceram juntos, pelo jeito. Eles vão se encontrar depois, quando alguma pessoa descobre que esses adolescentes aí, essas crianças pelo mundo, têm superpoderes relacionados às constelações. Aquela história de orfanato, deles todos serem adotados por um milionário, não deve ser nada explorado aqui. E aí nós vemos uma explicação rápida, né? Do que são Cavaleiros de Zodíaco, aparece o Ayoria de Leão. Então, cada um daqueles raios ali é, na verdade, o próprio Ayoria socando, né? Aquele tão rápido que só dá pra ver um feixe de luz. E aí aparece uma guerra, se aproxima e vem chegando tanques de guerra. E é isso outra coisa que fica clara nesse trailer. Parece que um dos principais inimigos dos Cavaleiros de Bronze vai ser mesmo o exército. Logo aí aparece os Cavaleiros de Bronze lutando contra uns Cavaleiros genéricos aí. Eu não sei que Cavaleiros são esses. Não parecem Cavaleiros de Prata, né? E aí nós vemos o Seiya no seu teste final, pra descobrir se ele se transforma em um Cavaleiro ou não. Na animação original, ele vence esse cara aí, cortando uma orelha, se eu não me engano. Não sei se aí vai ser a mesma coisa, mas uma coisa bem positiva que dá pra reparar aí, é que a animação ficou bem bacana. Tá bem interessante os movimentos de luta, a forma como os personagens se enfrentam. Então, por si só, isso já é empolgante. Tá bem bonito, né? O Seiya vai vestindo a armadura aí nessa sequência. E uma coisa não dá pra reclamar nessa animação. Em termos visuais, tá bem maneiro. E aí as coisas ficam um pouco confusas, porque eles tentam puxar pela nostalgia da galera. Colocam a música original do anime e os personagens dando os seus ataques. O que é muito nostálgico de fato pra quem viu o anime original. Só que isso me deixa confuso. Pera aí, eles estão mirando nas pessoas que nunca viram Cavaleiros do Zodíaco, ou nas pessoas que já viram Cavaleiros do Zodíaco e são fãs antigos. E tem grandes chances de reclamarem dessas mudanças todas. Mudanças que ficam claras logo em seguida. Porque os personagens fazem isso tudo pra correrem em um confronto contra o exército, contra helicópteros, contra tanques de guerra. É até engraçado ver o Seiya dando uns meteoros de Pegasus lá nos soldados que estavam atirando neles. E olha que visual bonito desse Iki saindo das chamas. Será que o Iki vai se tornar um favorito da galera nessa animação aí? Ele já chega chutando o Seiya e falando que devia ter matado ele antes. Então certamente o Iki vai começar como um vilão pra só depois começar a ajudar os protagonistas. E aí chegamos num momento bizarro. Porque os Cavaleiros de Bronze principais falam, se é pra morrer, vamos morrer juntos. E vão correndo pra enfrentar alguma coisa que deve ser o próprio Iki. Provavelmente é o próprio Iki. Tanto que logo depois o Iki aparece atacando. E o Seiya se defende usando a corrente do Shun. Dá pra ver que na outra mão ele tá com o escudo da armadura de Pegasus, que é a armadura dele. Mas ele também está usando a corrente do Shun da armadura de Andrômeda. Se essa for uma das cenas finais da batalha final da animação. Isso pode estar indicando que no fim das contas o Seiya vai usar partes das armaduras de todo mundo. Porque partes da armadura do Shun ele já tá usando que é a corrente ali. Será que essa nova animação vai colocar tudo em cima do Seiya? No fim das contas ele vai salvar todo mundo sozinho. Depois disso é só alegria. Porque nós vemos uma sequência de luta de todos os Cavaleiros contra um monte de Candango. Um monte de gente aleatória dentro do Santuário. Eles batendo em todo mundo. E é incrível. É muito empolgante essa sequência de luta. A animação sai no dia 19 de julho na Netflix. Quando ela sair eu vou fazer um vídeo aqui a respeito. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessas mudanças. Eu tô achando os visuais dessa série muito promissores. Essa primeira temporada parece estar focando no confronto contra o Wicked Fênix. Será que eles estão planejando guardando a saga do Santuário pra uma segunda temporada? Talvez seja interessante ver. Se você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu ainda no canal. Clica aqui do lado e se inscreve. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Por ter assistido até esse momento. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Meteor!